Eu posso ter tudo, posso ter um mundo Mas sem você, serei sempre só Posso ter amigos, e um lindo romance Mas nada é capaz, de ocupar teu lugar Jesus, eu preciso, da tua companhia A casa perde a graça, sem a tua alegria Seja bem-vindo, Jesus, bom dia Arrume a sala, pinte as paredes Pode escolher qual a cor preferir Troque a bombilha, faz o teu jeito E o que não agrada, pode substituir A casa é sua, fique à vontade Pode morar aqui, pra todo sempre Tenho um espaço, quero teu tamanho Só tua presença, esse Brasil preenche Meu coração, eu te dou de presente Só você não sabia Mas eu já queria Conviver com você Todos os dias E agora que sei Que aqui sou bem recebido Sei que seremos Melhores amigos Estarei sempre aqui Não estás mais sozinha Te fazer feliz É a minha alegria Me sinto tão bem aqui Vai ser um lindo dia Vou arrumar tua sala Pintar as paredes Pode deixar que eu vou caprichar Vou trocar a mobília Somente confia Sei muito bem do que você vai gostar A casa é sua Estou à vontade Estaremos juntos Pra todo sempre É tão engraçado Como você me entende É que eu te conheço Antes que você nascesse Nossa amizade Será pra todo sempre Bom dia Bom dia